Fala aí pessoal Tag Screenshot na área com mais um vlog e hoje eu vou falar sobre a série nova né no canal que eu tô fazendo aí galera do jogo Resident Evil 6 fazendo aí um detonado completo né na campanha do Leon e ontem eu postei um vídeo do prólogo né o prólogo tá aí normal tudo bem nada nada tudo certo a galera curtiu aí visualizou beleza hoje eu postei um o primeiro o primeiro vídeo da campanha do Leon né beleza postei foi bem umas quatro horas para renderizar e mandar o vídeo para o YouTube e aí beleza aí eu tô aqui hoje de tarde checando minha caixa de e-mail lá no Gmail vendo os e-mails importantes aí eu cliquei na aba de promoções né aí teve um vídeo lá ou teve um e-mail que me me chamou a atenção do YouTube beleza eu cliquei para ver aí era o que é eu me deparei conseguindo mensagem reivindicação de direitos autorais não é possível gerar receita com seu vídeo em relação ao Resident Evil Partiu do Leon né pô achei eu fiquei assim eu achei com uma puta de uma ironia né não sei porque ele foi parar na aba promoções a promoção do dia de hoje é o Capcom ganhando fudei com você eu não entendi esse é porque ele veio parar na aba promoções beleza aí tá aqui né devido a reivindicação de direitos autorais não será mais possível gerar receita com o vídeo no YouTube a seguir ele ainda pode ser produzido mas o proprietário dos direitos autorais pode optar por exibir anúncios nele eu não entendi se eles já começaram a anunciar no meu vídeo a Capcom entendeu eu não sei se isso aqui é um é uma strike eu tô por fora a primeira vez que isso acontece comigo eu posto vários jogos aí da da rockstar várias outras produtor aí a primeira vez que eu tive problema foi com a capa não entendi o jogo aí tá bem dois anos no mercado um jogo não é lançamento não entendi eu tô fazendo nenhum tipo de spoiler né não entendi o que que eles quiseram com isso aí a capa né aí tem aqui exibir detalhes de reivindicação eu cliquei e a capa com ela elas tiveram três reivindicações no meu vídeo direitos autorais é para quem quiser olhar aí quiser ver aí o os meus três trechos né o primeiro foi do 9 minutos e 19 segundos até os 10 e 22 segundo dos 16 minutos 54 segundos até os 17 55 e o terceiro dos 18 minutos e 7 segundos até 18 e 58 eu dei uma olhada é só foi a as putzames né que a gente chama aí dos jogos né e aí bom e eu queria eu queria pedir ajuda de vocês dos inscritos vocês já passaram por isso eu quero saber se no próximo vídeo se eu cortar essas cutscenes né deixar só a game play mesmo eu quero saber se eu vou poder postar o vídeo monetizar ele é bom é podendo monetizar ou não tô nem aí eu vou continuar com a série né eu gosto muito do resident evil é como eu comentei aí no começo do vídeo dos vídeos aí do resident evil se você não assistiu dá uma conferida aí pra você que gosta de resident evil é sempre joguei o 45 vou jogar o 6 é o jeito de me divertir né e conseguir compartilhar com vocês é trabalho para fazer o vídeo mas é então já estamos levando né queria a sugestão de vocês para novos jogos aí no canal da plataforma playstation 3 pc ele dá uma sugestão aí que eu vou tentar trazer aqui para o canal mas é isso galera o blog eu queria eu queria ajuda de vocês aí porque eu tô meio perdido aqui eu tô numa pesquisada aqui não sei se isso é um tipo de strike para saber se isso é um strike porque se isso foi um strike eu não vou nem tentar monetizar o próximo entendeu cortando as cutscenes porque se parece se eu me engano é 3 o canal vai por a galera chuta o canal do youtube né então é isso galera eu queria saber de vocês de sugestão aí deu feedback se você curte o resident evil dá uma passada lá vou deixar um card zinho aqui em cima você curte a série aí eu vou continuar se eu não me engano hoje tem mais um vídeo aí dá não me engano não acho que vai ter mais um vídeo da série hoje vou fazer o possível aqui estou estudando com as provas aqui mas eu vou tentar trazer aí pra vocês o mais um vídeo da série primeiro a campanha do leon depois eu vou fazer do jake da ada e do criss né vou fazer vou fazer o detonado completo dele aí bom é isso galera até mais valeu falou